mas principalmente em relação a políticos. E eu digo por quê, não é para defender políticos, é para defender a democracia. A gente precisa que o ambiente eleitoral seja blindado desse tipo de ataque. Caso contrário, a gente vai continuar vendo a perversão do uso das redes para eleger pessoas de extrema direita. Então é preciso criar essa blindagem. Então são pessoas comuns, pessoas que você lida no dia a dia, um membro da sua família, aquele tio bolsominion do churrasco, que vai cair, está um daqueles grupos lá fora a Dória, ou bolsomito 2022. No momento em que isso for destruído, você desarticula o ódio e você desarticula a maior ferramenta da extrema direita hoje no Brasil. Em relação ao projeto das fake news que o Rodrigo Maia me convidou, eu fiz reunião com o próprio relator no Senado, com o Ângelo Coronel, fiz reunião com deputados, fiz reunião com o Orlando Silva, que vem fazendo um trabalho excelente na Câmara. E foi mais de mais, porque a gente já fez umas três ou quatro. Conversei com a Tabata, conversei com o Rigoni.